Hoje nós vamos investigar mais uma lenda no Minecraft. E essa vai ser a lenda do Villager das Sombras. Então bora lá começar a investigar essa lenda. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no Minecraft na versão 1.10.1, que é essa aqui embaixo que a gente tá. Então bora lá começar criando o nosso mundo. O nome do mundo vai ser Shadow Villager, que é Villager das Sombras. E eu tenho que se atentar nessa seed. A seed eu tenho que colocar essa daqui. E agora é só a gente criar o nosso mundo e esperar carregar. E pronto, já carregou o nosso mundo. E a gente tá aqui no Minecraft na versão 1.10.1. Eu acho que eu nunca entrei nessa versão do Minecraft antes. Mas tudo bem, vamos lá começar a nossa investigação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar madeira, né, pra conseguir fazer os nossos recursos. Porque eu também preciso sobreviver aqui. Então eu já vou fazer uma picareta e depois pegar um pouquinho de pedra. Cara, tem umas galinhas ali, eu vou aproveitar pra gente pegar a carne delas, pra gente não ter fome. Já fizemos as nossas ferramentas de pedra. Vou até pegar um pouquinho a mais de madeira. Se a gente precisar, a gente já tem. Pra procurar aquelas galinhas. Vem cá, galinha. Toma essa. Mais uma galinha aqui. Vem a galinha. Depois a gente faz uma fornalha e coloca tudo pra esquentar. Acho que aqui em cima tem carvão. Ó, boa. Bora lá que já já fica de noite. Beleza. Franguinho. Agora o nosso próximo objetivo é procurar uma vila. Pelo que eu li na lenda, eu acho que eu tenho uma coordenada de uma vila. Vamos ver se eu acerto. Se eu não me engano, deve ser lá na frente. Ô, louco! Tá cheio de ovelha aqui, a gente vai precisar delas. As ovelhas vão ser importantes. Caraca! Tem muita ovelha aqui. Caramba, que estranho. Mas beleza, né? Pra lenda funcionar, a gente meio que precisa fazer um totem com essas ovelhas. Na real, não com as ovelhas, né? A gente tem que usar a lã delas pra fazer cama. E aí a gente faz o totem com as camas das ovelhas. Cara, tem muita, mas muita ovelha aqui. Sério? Olha isso. Eita, até uma pegando fogo aqui. Já vem carne queimada pra nós. Cara, se eu não me engano, ela fica... Aqui, ó! Nossa! Tá, achamos a vila. E meu Deus do céu, quanta ovelha! Cara, é muito mob! Essa versão do Minecraft era muito roubada, olha isso! Spawnava muito mob! Sério, eu não tava esperando por isso. Caraca, olha quanta ovelha! Mas é muito estranho, né? A gente tá numa seed que tem um villager. E pra fazer esse villager ficar da sombra, a gente tem que colocar um monte de cama num totem. Tá suspeito isso daqui. Mas vamos lá, a gente tem que ser rápido antes que fique de noite. A gente tem que preparar agora o nosso totem. Pra fazer ele, primeiro a gente tem que achar espaço aqui. Eu acho que já tá bom esse espaço. Daí a gente vai fazer bastante cama. Vou fazer umas quatro que eu acho que já tá bom. Agora a gente coloca as camas desse jeito aqui. Agora a gente tem que minerar, porque eu preciso de redstone. Eu acho que não vai ser muito fácil conseguir redstone com esses villagers aqui. O melhor é a gente minerar mesmo. Agora então pra procurar uma caverninha pra gente começar a minerar. Pai, já achei uma caverna aqui. Agora faz uma tochinha. Eita caramba! Aranha, aranha, aranha. Sai fora, aranha. Agora bora ir adentrando a caverna. Ah, achei ferro já. Beleza? É muito bizarro o ferro antigo, cara. Eu já acostumei com o novo ferro. É muito estranho esse ferro bloco. Esquenta todo esse ferrinho. Aí a gente faz uma picada de ferro e bora lá procurar redstone. Cara, nesse Minecraft eu acho que é um pouco mais difícil de achar redstone. Porque as cavernas não são tão grandes assim que nem os Minecraft atual. Opa! Achamos redstone. O problema é que ela tá embaixo da lava. A gente tem que ser cuidadoso pra pegar ela. Colocar as pedras embaixo. E pronto, agora é só pegar. Nossa, veio um monte de redstone. Perfeito, cara. Vamos agora subir e finalizar o nosso totem. Cara, eu tô muito ansioso pra ver se isso vai funcionar. Então bora agilizar as coisas. Principalmente porque agora a gente tem que pegar madeira. Caraca, tá esquentando a última carne agora. Mas deu 40. Já que é o villager das sombras, vamos deixar esses villagers aqui bem bravos. Vou começar pegando a madeira das casas deles. Depois a gente tem que fazer umas cercas pra colocar meio que em volta dessas camas. E vamos finalizar assim. Beleza. Olha isso, cara. Que coisa bizarra. Agora aqui nos cantos a gente coloca redstone. Tem que colocar uma bolinha em cada canto. Assim. Desse jeito. Parecendo, sei lá, sangue esparramado. E aqui no meio a gente cava um buraco e coloca um bloco de redstone. Nosso totem tá feito. Só falta colocar um villager aqui dentro. E cara, eu vou aproveitar os villagers que estão nessa casa aqui, ó. Já dá pra entrar. E se eu conseguir empurrar eles, eles já ficam meio que lá. Deixa eu tampar as entradas. Que aí eles não vão poder sair. E eu vou escolher esse daqui, ó. Que é um villager mais padrão. Vamos sair empurrando ele. Beleza. Coloca o villager de volta. Tá, agora vai dar certo. Vamos lá. Depois de muito tempo, conseguimos. Colocamos o villager aqui dentro. Deixa eu só quebrar isso daqui pra abrir meio que espaço. E eu tenho que fazer um teste pra ver se o villager não vai fugir. Ele não é pra conseguir fugir. E pra fazer esse teste, eu vou aproveitar que tem alguns zumbis aqui. Vem cá, zumbi. Vem cá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o villager vai tentar fugir. Vai tentar, mas ele não vai conseguir. Beleza. Ele tá preso aqui dentro do totem. Agora vamos acabar com esses zumbis. E o próximo passo vai ser o seguinte. Eu tenho que mudar a versão do meu Minecraft. Porque como vocês sabem, essa versão do Minecraft é muito antiga. E ainda não tinha camas coloridas. E pra essa lenda funcionar, existe um bug no Minecraft. Que se você deixa um villager perto desse totem. E muda pra uma versão que tinha as camas coloridas. Meio que esse villager se torna o villager das sombras. Mas eu não sei se é verdade, cara. Vamos descobrir, né? Então a gente sai do jogo. E agora atualiza o mapa. Já atualizei o mundo. Agora bora esperar carregar e exportar tudo. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Cara, eu tô muito ansioso pra ver se realmente funcionou. 100% e... Carregou. Beleza. Tamo aqui no mundo. E apare... Pera aí. Tá, eu tava esperando o villager realmente estar deitado na cama. Mas as camas não eram dessa cor. As camas eram vermelhas. Cara, a cama mudou de cor. Não, não, não. Não é possível. Não faz sentido, galera. Volta o vídeo lá. A cama... Realmente, não tinha como colocar a cama cinza. Até porque a cama cinza não existia... Não existia cama cinza naquela versão. O que aconteceu com o villager? Villager... Ai! O que é isso? Vocês viram alguma coisa? Galera, eu vi alguma... O que? O que é isso? Tem uma sombra. Galera, onde ela foi? Oxi. Tinha uma sombra aqui. Cara, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O que é isso, galera? Por que essa sombra não está apontando para... Ai, tem um buraco aqui no chão. E olha essa árvore, galera. Eu não acho que isso é uma coisa gerada no mundo normal. Cara, está acontecendo alguma coisa estranha. Tem mais uma cruz aqui. Tinha uma cruz aqui em cima, se eu não me engano. Olha isso, cara. Que coisa bizarra. Cara, eu estou ficando com medo. Ai! Nossa, que susto, cara. Sou um villager. Que coisa estranha. Tinha aquele buraco lá. Cadê? É aqui? Cara, eu acho que é por aqui. É simplesmente um buraco. Uma caverna aqui. Caraca, que estranho. Deixa eu ver se a gente tem tocha. Ah, nessa versão, se eu pegar a tocha na mão, vai iluminar. Não é igual aquela versão antiga. Vamos colocar tochas aqui para a gente não se perder no caminho. Que medo de descer aqui, cara. Será que vai ter alguma coisa? Oh! Que isso? Que isso? Que isso? É um villager. Tinha um villager ali, cara. Oxi. Faz algum sentido? Ele foi para cá. Cadê? 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 Ei! Villager! Oxi! Acabou. Aqui não tem mais saída. Tem lava. Caraca, cara. Que coisa bizarra. Será que não está escondido debaixo da lava? Ai, caramba. Nossa, tinha que ser o noob do Pixel para fazer uma coisa dessa. Também que tinha água aqui. Tinha mais um buraco aqui, ó. Mas o villager não veio por aqui. Então, mesmo se estivesse vindo, não ia ter nada. Cara, que coisa bizarra. E aí... Oxi. Ai! Que barulho foi esse? Galera, vocês ouviram? Eu ouvi um villager tomando dano. Mas eu acho que o problema não é nem o villager. Por que aqui está tampado? Não, galera. Não. Não é possível. Aqui estava aberto. Faz algum sentido isso? Ó, tinha três entradas. Essa daqui. Essa. E aí... Passou alguma coisa aqui. Vocês viram as pedras. Aquela sombra de novo, galera. Eu acho que é ela de novo. Ah, beleza. A gente tem que iluminar. Ilumina, ilumina o lugar. E a gente vai conseguir ver as sombras. Tá, agora já dá para ver as sombras, pelo menos. Será que ele está por aqui? A gente vai ter que sair iluminando a caverna para ver se ele está... Eu sabia. Eu sabia. Vocês viram isso. Tem um pôr de novo. Ilumina aqui. Será que ele está aqui? Ô, mostra das sombras! Aparece! Quando não tem luz, ele meio que fica invisível. Mas se a gente iluminar, talvez dê para ver. Caraca. Que medo, cara. Pera, aqui em cima também. Galera, eu acho que não é uma boa ideia. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Galera, eu vi no chão. Eu vi no chão. Estava no chão a sombra. Aqui! Ali! Olha lá! Está piscando! Está piscando! Cara, isso é neto e não alimente uma sombra. Cava aqui, cava aqui. O que é isso, cara? Vou deixar essa sombra aqui embaixo presa. Ah! Prendi ela. Pronto. Provavelmente ela é uma resfocada. Ou não. Não sei. Galera, eu acho que... Ela está piscando aqui em cima ainda. Deixa eu colocar bloco em cima. Cara, amassa a sombra. Sai, sombra! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Que coisa estranha! Não dá pra derrotar essa... Não tem como derrotar uma sombra também, né? Mas eu achei que o villager das sombras ia ser um pouco mais assustador do que simplesmente uma sombra ambulante. Cara, mas é melhor a gente sair... Que lugar é esse? Meu Deus! Não! Não! Eu sabia, cara. Eu não devia ter ficado naquela caverna. Eu não devia ter feito aquilo. Ah, vambora, 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 vambora! Ai, cara, que caverna é essa? Nem tem... Nem era pra ter uma caverna assim, cara. Porque a gente tava numa versão mais antiga. Essas cavernas não eram pra eu ter gerado. Corre, 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 corre! Nossa, tem um marzão de lava aqui na frente. Tá, a gente pode tentar jogar aquela sombra nessa lava. Eu só preciso achar ela. Vamos ver se ela aparece em algum lugar. Aqui! Eu sabia! Ela tá aqui. Por que ela está vindo atrás de mim? Ela tá me seguindo? Sai fora! Ai! Que? Meu Deus! Ela pegou fogo! Agora sumiu. Galera, acho que não faz diferença a gente colocar... Olha isso! Eu tô parado? Ah, ela sumiu. Ela tava aqui. Ah, cara, sai fora, zumbi! Cara, parece que sei lá, tem um player invisível. Mas se o player estivesse invisível, eu não veria a sombra dele, galera. Isso ali tinha literalmente um mob feito de sombra. No Minecraft você fica invisível, a sua sombra não aparece. Então realmente alguma coisa tá acontecendo. Viu uma coisa vermelha ali. O que é aquilo? Cara, tinha uma bolinha vermelha. Não. Ai, que susto, cara. É uma aranha. Não é possível. Sai fora, aranha. Que susto, cara. Acho que fosse algum monstro ou algo assim. Eu acho que eu já saquei dessa sombra, cara. Eu tô entendendo o que ela quer. Ela só aparece em lugares que estão iluminados. Então, bora tirar todas essas tochas daqui. A gente vai deixar o mínimo de iluminação possível. Ó, esse negócio tá iluminando. Vai ficar bem escuro. Mas tudo bem, ó. Mas se eu ficar com a tocha... Olha o meu pé, galera. Não faz sombra. Se eu colocar a tocha no chão, faz sombra. Então, a gente não pode deixar a tocha meio que aparecer no chão. O único problema vai ser aquela lava aqui na frente. Porque ela deve fazer muita luz. Ó, tem até uma tocha aqui. Vamos tirar... Nossa! O que foi isso? Galera, onde a gente tá? Por que eu caí na lava e depois... Que lugar é esse? Esse negócio de gelo aqui, cara? Isso não faz sentido. Um arco de gelo aqui? Tem um iglu? Não, tem um urso polar aqui, cara. Que lugar que a gente tá? Cara, o que esse villager tá fazendo comigo? Não é iglu, não. É só gelo mesmo. Cara, que lugar bizarro. Cara, não tem sentido. Como que eu vou achar? O que que apareceu? Um montão de urso polar agora. Tem filhote ali, tem filhote ali. Corre, 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 corre. Tem filhote. Isso é perigoso agora. Olha isso, cara. Ah! Meu Deus! Galera, some daqui, some daqui, some daqui, some daqui, some daqui. Some, some, some. Por que que esse villager da sombra me puxou pra cá? Eu preciso achar aquela vila de novo. Eu não faço a mínima ideia de onde ela vai estar. Logo, logo vai ficar de noite de novo. Vocês sabem, né? Noite é o horário das sombras. Então, se ficar de noite, quer dizer que vai ter sombra demais. Vai rápido, rápido, rápido. A vila tá aqui, né? Achei! Ufa! Caraca, galera. Achamos a vila antes de ficar totalmente de noite. Tá, esse é um bom sinal. Bora começar a descer e ver se tem alguma coisa estranha aqui. Aquela sombra... Vocês viram? Uma sombra apareceu e sumiu aqui. Galera, que coisa assustadora, cara. Vamos tampar essas cruzes aqui no chão, que eu tô ficando com medo. Mas aqui eu vou quebrar também. Destrói ela. Quebra tudo. Destrói isso. E... Que isso? Conforme eu tava destruindo, a terra foi estragando. Meio que a grama virou terra. Caraca, cara. Tá, vamos destruir aqui. Vou tampar com... Hã? Olha isso, cara. Oh! Parece que tá, sei lá, passando o tempo muito rápido e tá estragando as coisas. Isso é muito estranho. Que coisa bizarra. Tá, tem mais uma, se eu não me engano, ali, ó. Vamos tampar ela também. Tampa, tampa. Tampa, tampa. Cara, olha isso, cara. Todas as cruzes que a gente destruiu, tá virando esse negócio estragado. Cara, a gente foi tirar até o totem. Cara, eu vou arrancar até esse totem. Ah! Nossa! O que que tá acontecendo? Cara, parece que o tempo nessa vila tá passando muito rápido. Tá tudo estragando. Não, isso... Isso não faz sentido. Isso não faz sentido algum. Olha isso, cara. Que loucura. Que loucura. Tá enchendo de terra. Cara, já sei. Eu acho que eu vou dormir. Porque eu não tô afim de ver o que que vai acontecer se a gente ficar aqui. Tá, deixa eu procurar aqui uma cama. Algum que a gente tava na outra versão. Na outra versão não tinha cama, então deve estar... Ah, eu fiz uma cama, eu acho. Na real, a gente fez um monte de cama. Pera, essas camas viraram terra. Ai, cara. Ai, eu tenho muita lã ainda. Vou fazer uma cama aqui. Eu preciso escolher um lugar. Eu acho que eu vou aqui dentro, ó. Aqui tá bom? Aí a gente coloca a cama bem aqui. E aí? Que isso? Travou. Que? Pera, a cama. Caramba, como assim? A cama ficou cinza. Que que é isso? A placa de pressão tá apertando sozinha. A placa! Galera, a placa de pressão tá apertando sozinha. Ih, mas agora parou. Tava mexendo. Agora... Que estranho, cara. Parou. Ah! Nossa! Meu Deus! Ele apareceu. Não, 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 não. Eu tô ficando... Eu tô ficando maluco. Eu tô... Não, 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 não. Não faz sentido, Pixel. Não faz sentido isso ter acontecido. Ele apareceu de verdade, galera. Ele apareceu de verdade. Ele tava... Alguma coisa piscou. Alguma coisa piscou. Cara, eu não acredito. Eu não acredito. Não, a minha cama! A minha cama, galera. Ela foi destruída. Não, 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 não. Não, 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 cara. Ah, caramba. Vou fazer mais uma cama. Só que agora vou fazer o seguinte. Eu vou pro... Eu consegui bater nele. Eu consegui. Ai, tá chovendo, galera. Tá chovendo. Isso é muito... Não, 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 não. Isso não é um bom sinal. Justo agora começa a chover do nada. Cara, que coisa bizarra. Sério, eu vou precisar procurar algum abrigo. Eu acho que aqui... Nossa, aqui tá bom, cara. Parece que tem meio que uma mini caverninha. Eu acho que quanto mais longe da vila, melhor. O problema é que aqui tá cheio de água. Mas, cara, água eu acho que é o último problema que eu tenho que me preocupar. Tem um villager das sombras bizarro. Meio que indo atrás de mim, cara. Eu vou fazer a minha casinha bem aqui, ó. Vou colocar a minha caminha e... Ó, dessa vez não ficou cinza. Porque a gente tá longe da vila. Tá acontecendo. Aconteceram. Eu não tô vendo nada. Ah, cara, tira essa pedra. Que? Que isso? Galera, tampou. Tampou. Oh, não. Não. Ele tava aqui dentro. Ah, ele tava aqui dentro, galera. Tocha. Era tocha, galera. Isso, tirar a tocha na mão. Agora tá tudo escuro. Teoricamente, ele não pode aparecer. Na real, ele pode aparecer. Só que eu não vejo ele e ele não me vê. Então, pode ser que ele meio que desligue nesse meio tempo. Deixa eu só dar uma iluminada pra gente ver a cama, tá? Beleza. Ela tá aqui. Nossa, deixa eu tirar. Ela tá embaixo da pedra, cara. Colocar mais pra trás. Agora, a gente deita. Oxe. Cara, tô conseguindo dormir. Não tá chovendo mais lá fora? Cara, tá chovendo sim. Eu tô ouvindo a chuva. Cara, que coisa estranha. Deixa eu tentar de novo. Oxe. Agora deu certo. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Tá. Aparentemente, a gente tá no mapa de dia agora. É pra tá de dia. Ah, tá... O que que é isso? A vila, galera. A vila tá cheia de lava. Hã? O que que aconteceu aqui? Pera. A borda do mundo? A gente tá na Firelands? Não. Hã? Galera, isso é possível? Por que que a borda do mundo tá... Eu não consigo sair. Eu não consigo... Hã? A grama. A grama sumiu. A grama sumiu. O que que tá acontecendo, galera? A gente tá preso em um buraco. Em um quadrado. Por que que tá acontecendo isso? Olha isso, cara. A borda do mundo. Não deixa a gente... Como que isso aconteceu? Não, isso... Não, não é possível. Não é possível. As árvores. As folhas das árvores sumiram, galera. Olha isso. Essa árvore aqui, metade dela tinha... Tinha folhas aqui fora. Só que as de fora não sumiu. As de dentro sumiram. Então meio que tudo que tá aqui dentro tá definhando. Ah, não, cara. Isso é assustador. Mas e cadê o Village das Sombras? Ai, que medo, que medo, que medo. Será que ele tá aqui dentro com gente? Não, não. É possível. Não é possível. Ai, cara. Pera. Ele tá lá embaixo. Ele tá ali. Ele tá andando fora da borda. Como que ele tá fazendo isso? Isso não é possível. Não. Olha isso. Como que ele tá fazendo isso? Olha isso, cara. Ele é assustador. Ele tá olhando pra mim. Oxi. O quê? Ele vai embora. Ele vai embora? Pra floresta? Pera. Ele virou de novo. O que que ele tá fazendo? Village, tá tudo bem? Cara, eu não consigo. Eu consigo ir pra cá, mas não consigo ir pra ele. Eu tô... Que isso? Que isso? Que isso? Ah! Ele não conseguiu. Vocês viram? Ele tentou passar a borda. Eu acho que ele morreu. Ele tá aqui. Não. Não. Travou tudo. Travou tudo. O que foi isso? Galera, o que que acabou de acontecer aqui? Eu nunca vi isso na minha vida. Cara, eu tô até com medo de clicar em respawn. Ai, 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 ai. Voltou. Cara, olha que louco. A gente spawnou aqui embaixo. E a borda tá aqui. Tudo que tá meio que dentro da borda tá desaparecendo, cara. Simplesmente sumiu. Isso tava aqui. Galera, o que que é isso? Ah! São eles, galera. Os villagers das sombras. Agora são quatro. Estão meio que dormindo. Cara, o que é isso? Tá travando tudo. Tá acontecendo, cara. Cara, vocês tão vendo isso? Tá dando umas travada. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Ai! A gente pode mexer nesses villagers? Não sei. Cara, eu vou tentar quebrar essa cerca. Ver se acontece alguma coisa. Villagers? Nossa, tá muito ruim aqui. Ei, ei. Se a gente acordar eles. A gente quebrar a cama, teoricamente, eles vão acordar. Quebrar essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Olha isso, cara. Ah! Que? Que isso? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cara, desisto. Tá bom. Já sabemos que o villager da sombra existe. Não mexa com ele, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.